A Venezuela reagiu na ONU às sanções econômicas totais impostas pelo governo americano ao país. A medida congelou bens, investimentos e propriedades do governo venezuelano nos Estados Unidos. As novas sanções são as mais duras impostas a um país ocidental em 30 anos. O decreto proíbe que as empresas americanas façam negócios com a Venezuela. A medida permite ainda que as autoridades americanas estendam as sanções a qualquer indivíduo ou grupo estrangeiro que negocie com o governo de Nicolás Maduro. O embaixador da Venezuela na ONU classificou o decreto como ato de guerra com interesses no petróleo do país.